No vídeo de hoje vamos conhecer mais sobre o jogo Providence que está em acesso antecipado. Vamos conhecer qual sua história, quando que você vai poder jogar tudo sobre o mundo que paira sobre o mundo da singularidade. Os restos dos planetas foram destruídos que pairam sob o abismo da singularidade. Você vai ter que devolver gradualmente tudo o que resta. Aqueles que sobreviveram enfrentam agora o desafio final para permanecer vivos. Para os ousados e corajosos, a sorte aguarda na exploração de asteroides mais próximos da singularidade, onde os restos das civilizações perdidas contêm um recurso raro com tecnologia avançada. Em Providence, você vai assumir o papel de um Trailblazer que sobreviveu à singularidade, pelo menos por enquanto. Para sobreviver, você deve conquistar as paisagens alienígenas selvagens e estabelecer-se em asteroides mais estáveis, conhecido como Homesteads. Depois de garantir a sua base, você poderá se aventurar nas Sleep Worlds, como outros Trailblazers, para reunir recursos e criar projetos que vão aumentar suas chances de sobrevivência nesse ambiente implacável. No entanto, você não estará sozinho. Não só outros Trailblazers competirão pelos mesmos recursos, mas também formas de vida insondáveis à guarda nas profundezas do espaço. Providence é aquele jogo de sobrevivência gratuito, com a economia impulsionada pelo próprio jogador, possibilitando a verdadeira propriedade digital no blockchain. As principais variedades do universo do Providence vão incluir itens, projetos e recursos que vão ser armazenados com segurança dentro do blockchain, permitindo com que jogadores negociem seus ativos no mercado. Mas você pode estar se perguntando quando esse jogo vai lançar, quem está desenvolvendo e para quais plataformas ele vai estar disponível. Então vamos lá. Providence, primeiramente, vai estar disponível para o Windows PC através da plataforma Epic Games, que você vai poder baixar lá gratuitamente. Com o sucesso do game, ele vai ser portado também para consoles, que a gente vai ser informado no momento em que estiver sendo desenvolvido. Quem está criando o jogo é a Dynasty Studios, que é uma empresa de desenvolvimento para jogos apoiada por você aí atrás, que vai incorporar as tecnologias mais recentes para oferecer aos jogadores experiências novas e divertidas como nunca antes. Eles que estão criando o jogo são próprios jogadores e desenvolvem o jogo através de experiências que colocam os interesses do jogador na prioridade máxima. A empresa tem mais de 10 anos em experiência em indústria de jogos, conhecida por criar games de sucesso como a série Clandestine e Expeditions, que passou em Roma, Vikings e Conquistador. Só para lembrá-los, o jogo Providence é criado na Unreal Engine nº 5, focado na plataforma do PC para construir uma experiência de ficção científica 3D emocionante. Agora vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre como passa tudo dentro do mundo do Providence. Providence é um jogo em terceira pessoa que combina elementos de sobrevivência do estilo roguelite e extração em mundos alienígenas exóticos e destruídos, ou seja, um loot shoot extraction em terceira pessoa. A gente vai assumir os papéis dos Trailblazers explorando fragmentos de planetas destruídos que fluíram sobre o abismo de uma singularidade. Os jogadores vão poder explorar planetas destruídos acima de uma singularidade, encontrando vegetação selvagem, criaturas e recursos muito raros. A parte da sobrevivência faz com que você tenha o papel do Trailblazer de sobreviver dentro de um survival em loop, o qual é muito importante fazer suas escolhas inteligentes para maximizar seus rendimentos a cada corrida. Através também de um planejamento muito estratégico, o Providence pode ser jogado individualmente ou em equipe. Ele é uma corrida quanto tempo para extrair recursos valiosos e sobreviver à natureza selvagem, enfrentando também outros jogadores. Uma mistura de PvE com PvP que vai permitir que jogadores decidam o tipo de experiência que desejam ter nas aventuras da Sleepy World, onde o jogo é dividido em dois tipos de mundo. O Sleepy World é onde você entra nas raids para poder explorar, coletar recursos e enfrentar outros players. E tem também a sua base, que chama de Homestead. Lá você vai poder fazer a edição dos seus loadouts, fazer craft de armas, de equipamentos e armaduras, como também vão conseguir fazer Recherch and Shards, que são aquelas peças ultra raras que faz com que você consiga craftar dentro da sua própria base. Dentro da nossa base também vamos conseguir fazer o craft de consumíveis, que são curas, energéticos e também acessórios para as nossas armas, como também vamos ter o nosso próprio cofre, um X-Story gigante para guardar nossos itens. E também vamos ter onde fica a nossa nave, para a gente poder fazer as infiltrações nos mundos. Já os Sleepy Worlds é onde a gente faz as infiltrações, onde a gente vai poder ter vários tipos de planetas diferentes, com biomas totalmente diferentes, onde cada planeta é único. Um planeta pode ser completamente devastado pelo gelo, ou outro pode ser completamente tomado pelo calor do deserto. Onde cada tipo desses planetas... Vamos encontrar itens e enfrentar inimigos diferentes, como também encontrar players de outros universos, fazendo a interação do PvP com o PvE. Lembrando que para você conseguir trazer todos esses itens nas explorações dos mundos, você tem que sobreviver à extração, trazendo para a sua base todos esses itens, para você conseguir craftar itens importantes e exclusivos dentro da sua home base. Eu já convido vocês a seguirem Twitter e também no YouTube. Procure lá Providence. Está muito perto deles liberarem já o acesso antecipado para todos. Já deixa lá na sua wishlist dentro do Epic Games, para você já poder testar. Vai ser um jogo gratuito, Loot Shooter Extraction em terceira pessoa. Para você ficar antenado diretamente com o Providence, já segue lá no Twitter, Play Providence. Entra também no Discord deles, Play Providence. E ou... Entra no canal do YouTube Providence e segue lá, que a gente vai trazer novidades muito em breve sobre esse jogo. Promete ser muito interessante. Trazendo o Loot Shooter de uma forma diferenciada. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.